Oi, gurias! Hoje eu vim trazer essa maquiagem super bapho pra vocês, que é uma poupa pra luz com um tom meio azul, meio turquesa. Eu adorei a combinação da sombra com o glitter que eu usei, acho que vocês vão gostar bastante também. Hoje a maioria dos produtos usados, vocês vão encontrar lá na Maquia Doro. Tem cupom de desconto que é Bruna, é só usar no finalzinho da compra, no campo de cupom de desconto, tá? Esses acessórios, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem bem. Na realidade, gurias, essa maquiagem que eu fiz foi inspirada nesse brinco lindo aqui que a Francisca Joias criou pra minha coleção. E esse brinco é inspirado na minha logo antiga, não sei se vocês lembram dela. Então eu fiz essa maquiagem aqui inspirada nesse brinco, eu achei que ficou super legal. Esse mix de pulseiras aqui também são lá da minha coleção da Francisca Joias. O link da loja sempre fica aqui abaixo no banco de informações. Não deixe de conferir no blog as fotos e a lista dos produtos usados. E vou dar um recadinho logo no início do vídeo pra vocês clicarem no gostei, porque vocês não tem noção de quanto isso me motiva e me ajuda a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Eu também fico super feliz quando eu vejo que vocês gostam, que vocês participam, que vocês clicam no gostei, que vocês comentam, tá? Então não deixe de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, é só clicar no botãozinho que tá aqui embaixo, tá? Então chega de falar e vem comigo aprender a fazer essa maquiagem super bapho. Então vamos começar essa maquiagem super dramática e super bapho pra vocês. Hoje a gente vai usar duas paletinhas da Vult. Eu vou começar usando a Diva 01, que é um quinteto da Vult, com essas cores super neutras. E eu vou usar esse marronzinho aqui mais escuro, bem, bem escurinho, com o pincel de côncavo. Esse é o número 6 também da Vult. Eu vou primeiro aplicar aqui no meu cantinho externo do olho, como se eu estivesse depositando mesmo com esse pincel. Vou começar a trazer essa sombra aqui pra cima no côncavo. Vou fechar todo o côncavo com ela. Não faz mal se pegar no papel bra móvel, tá? E vou aplicar também aqui no cantinho interno do olho, ó. Coisa mais linda, né? Vou limpar o excesso de sombra do pincel numa toalhinha. E vou vir aqui e vou começar a esfumar essas bordinhas com a mão bem leve, fazendo movimentos circulares. Com a mão bem levinha. Vou esfumando todas essas bordinhas. E vou esfumando, esfumando, até tirar o excesso de marcação dessas bordinhas. Agora, pra dar o acabamento no esfumado, eu vou vir com um pincel maior. Assim que eu achar ele aqui nessa balança. Agora eu vou vir aqui com esse pincel também da Vult. Esse é o número 15. Vou pegar só um pouquinho daquela sombra marrom, mas bem pouquinho. E vou vir aqui e vou trabalhar o esfumado mais um pouco, ó. Então aqui eu também já vou esfumando a bordinha externa. Depois eu vou emendar com o esfumadinho entre os cílios inferiores. Com a mão bem levinha, eu vou subindo um pouquinho essa sombra aqui pra pálpebra fixa. Agora eu vou voltar com esse pincel aqui de conca, eu vou pegar a sombra pretinha da paletinha, ó. Essa sombra preta. Ela tem uns brilhinhos, mas eles meio... eles se perdem, assim, quando tu esfuma ela, tá? Então, ó, eu vou aplicar aqui no cantinho externo, por cima do marrom mesmo. É que só faz uma bagunça do cão aqui, né? Depois a gente limpa aqui. Vou aplicar aqui no cantinho externo. Vou subir também aqui pro concavo um pouquinho. Vou pegar mais um pouquinho de sombra. E vou depositar aqui no meu cantinho interno também, ó. Tá vendo que ela tem uns brilhinhos, mas eles vão embora quando a gente começa a esfumar a sombra. E eu vou aos pouquinhos também com a mão bem leve. Esfumando as bordinhas aqui dessa sombra preta. E mais uma vez volto com o pincel gordão, aquele da Vult, e com um pouquinho só daquela sombra marrom escura. E vou trabalhar um pouco mais aqui esse esfumado pra fazer o degradê entre o preto e o marrom. Que ele fica quase imperceptível, né? Porque esse preto ele não é super, super preto e o marrom ele é bem... marrom, bem escuro. Agora eu vou apresentar pra vocês uma paleta linda, nova. Sei o resenha dela ontem lá no blog, tá? Que é essa aqui da Vult. Ela é um kit de maquiagem. Esse aqui é o Estúdio 3D. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ela é muito linda. Ó, tem 48 sombras 3D, esses 3 blushes e esse iluminador. E as minhas unhas estão caco porque eu não tive tempo de fazer. Eu vou usar com um pincelzinho assim de Sérgio das Naturais, esse aqui do kit da Ismael. Esse iluminador facial aqui eu vou usar abaixo da sobrancelha. E é ele também que eu vou usar no rosto, tá? Ele é muito, muito lindo. Vou vir e vou aplicar esse iluminador aqui abaixo de toda a minha sobrancelha. Dando bastante ênfase aqui pro arqueadinho, ó. Pro ponto alto. Eu já tinha aplicado o corretivo em toda a pálpebra antes. Não sei se eu falei isso no vídeo. Pode ser que eu tenha esquecido. E agora eu vou vir e vou aplicar mais um pouquinho com o pincelzinho de Sérgio das Sintéticas aqui no centro do olho. Pode ser por cima da sombra preta mesmo, não tem problema. Ó, e eu vou marcar aqui bem no côncavo, ó. Que é até ali que eu vou vir com a sombra depois. Então eu vou depositar esse corretivo por aqui. Vou dar umas batidinhas aqui com o próprio dedo. Agora com um fixador da Colos, ó, esse transparentezinho. Eu vou pegar um pouquinho dele, bem pouquinho. E eu vou aplicar aqui por cima, ó. Pra deixar essa sombra 3D bem pigmentada. Que é ela que a gente vai usar dessa palhetinha que eu mostrei pra vocês. Apliquei um pouquinho. E agora... Deixa eu pegar a paleta aqui pra mostrar pra vocês essa cor que é maravilhosa de linda. Ó, é esse tonzinho de azul aqui, ó. Que eu vou usar, tá? Esse tom aqui. E eu vou aplicar com o pincel de Sérgio das Sintéticas. Pode ser com o pincel de esponjinha também. Ou com o próprio dedo. Eu só fujo de pincel de Sérgio das Naturais porque ela não adere muito bem, assim. E ó, eu vou vir e vou depositar ela aqui por cima do fixador. Depositei toda a sombra. Eu vou voltar com aquele pincel de côncavo da Vult. E vou só dar uns toquezinhos aqui, ó. Pra criar um degradê entre a sombra opaca que a gente aplicou ali. E a sombra 3D. E vai ficar assim. E agora o que a gente vai fazer pra dar esse tchã por cima do azul. Eu vou aplicar um glitter, que é muito lindo, que é esse aqui, ó. É o branco furta-cor da Ess Cosmetics. Ele é pra vocês da só branco mesmo, mas ele é bem furta-cor. Só que tem umas partículas que puxam bem pro verdinho. E por cima desse azul ficou muito lindo. Eu sei que eu já postei uma maquiagem verde esses dias, né, de carnaval. Só que é bem diferente. É um verde super esmeralda, assim. Esse aqui ficou meio turquesa, meio verde. Achei muito bonito. E esse glitter aqui, ele é super, super fino. Então eu não preciso aplicar fixador nenhum pra aplicar ele por cima da sombra 3D. Eu acredito que por cima da minha sombra totalmente opaca não dê certo. Porque ela é bem lisa, né. A sombra 3D, ela é mais pastosinha. Então acho que ela ajudou a segurar o glitter. Então com o próprio dedo, ó. Eu vou vir aqui e vou depositar em cima do azul. Sem mistério nenhum. Virou? Muito fácil, né? Muito, 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 muito fácil mesmo. Delineador, eu vou usar o canetinha da Vult. Só produtos da Vult hoje, né. Do jeito que vocês gostam. Tudo BBB. Eu vou só fazer um delineado normal aqui no meu olho. Fiz o delineado normal, já aproveitei e retoquei o corretivo abaixo dos olhos. Porque eu vou vir com sombra ali embaixo também, tá. Agora eu vou usar esse cajal aqui da Vult, que eu adorei. Pra passar aqui na minha linha d'água. E também reenter os cílios. Vem com o pincel lápis, esse aqui é da Vult. E esfuma aqui. Renta os cílios. Ó, dei uma leve esfumadinha. Já venho com a sombra marrom mais escura, que a gente usou no côncavo. E aplico aqui embaixo também. Pra selar esse cajal. E agora, ó, eu já venho e trago um pouquinho mais de sombra aqui pro cantinho externo. Pra emendar com o esfumadinho da pálpebra superior, ó. E com a mão bem leve, eu só dou umas arrastadinhas assim, ó. Pra deixar o efeito bem esfumadinho aqui no canto externo, ó. Pra dar o acabamento nesse esfumado rente aos cílios, eu vou usar esse tonzinho aqui, ó. Que é um marrom super clarinho, bem de transição. Agora eu venho com esse tonzinho mais claro de marrom. E aplico aqui logo abaixo do marrom mais escuro. Pra deixar um degradê bem legal aqui embaixo. E gente, tá pronta a maquiagem. É só isso. Agora só falta aplicar muita máscara de cílios. Eu vou usar da Eudora Soul. E na sequência, eu vou aplicar um cílios muito poderoso. Assim que eu achar ele, eu mostro pra vocês. Vocês vão ter a zona da zona que tá esta bancada. Se vocês estivessem aqui, vocês já estariam lá na porta fugindo dessa zona. Só pra vocês terem uma ideia da zona, tava no chão. Os cílios tinham caído, eu não tinha visto. Esse aqui, ó, é o 111, ó. Da Ardel. Vou aplicar ele, depois que eu aplicar o rímel. Então eu vou aplicar a máscara e daqui a pouquinho eu volto. Pra terminar a pele com vocês. Pronto, o rímel e os cílios postiços aplicados. Vamos só terminar a pele então. E adivinhem, né? Eu vou usar o iluminador dessa paleta, como eu disse antes. E esse blush aqui, ó. Que eu achei muito lindo. Que é um blush coralzinho, assim, super discreto. Vou aplicar o blush com o pincelzinho, assim, próprio. Pra blush. Aqui na maçã, em direção às têmporas. E pra iluminar, eu vou usar um pincelzinho, assim, mais pontudinho. E vou aplicar o iluminador bem aqui no ossinho da maçã. Eu vou aplicar bastante, ser bem generosa aqui. Aqui na têmpora também. Centro da testa. Topo do nariz. E queixo. E esse batom lindo que eu tô usando é o número 02 da Vult. Dos batons líquidos da Vult. Que é esse batom nude super lindo, que eu adorei. E tá pronta a nossa maquiagem, viu? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês possam usar e abusar dela em alguma ocasião especial. Se gostaram do vídeo, não deixe de deixar o seu joinha aqui embaixo. E também se inscrever aqui no canal. Porque esse ano vai ter muita novidade e muita coisa legal por aqui, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.